A primeira rodada de visitas aos estádios que vão receber jogos da Copa de 2014 mostra que o cronograma segue os prazos previstos. O ministro Aldo Rebelo visitou as arenas e viu de perto o andamento. De acordo com o Ministério do Esporte, as obras estão dentro do cronograma previsto, algumas até adiantadas. O ministro Aldo Rebelo visitou as arenas e viu de perto o andamento. A Copa do Mundo não tem segredos, não tem mistérios. O que ela exige é muito trabalho para que as obras sejam entregues e para que nós tenhamos o êxito no cumprimento dos nossos compromissos e das nossas obrigações, não apenas com os estádios, mas com obra de mobilidade urbana, aeroportos, metrô, hotéis. Tudo isso exige muito trabalho do governo. As obras empregam mais de 17 mil pessoas nas 12 cidades-sede. Só aqui no Estádio Nacional de Brasília, por exemplo, 3.200 operários se revezam em dois turnos. A construção já mudou a cara da cidade. A obra é uma das mais avançadas, com 54% de execução. O estádio também se prepara para sediar a Copa das Confederações em 2013. A arquibancada inferior e as vigas da intermediária já estão prontas. A cobertura foi licitada. Sete partidas da Copa de 2014 vão acontecer aqui, incluindo um jogo da seleção brasileira na primeira fase. Já a Arena de Itaquera, em São Paulo, sede da abertura da Copa, tem 30% das obras executadas. E no Maracanã, no Rio de Janeiro, estádio com maior número de operários, o avanço na reforma é de quase 40%. A previsão de entrega do novo Mineirão em Belo Horizonte é dezembro desse ano. O estádio vai contar com 64 mil assentos. A Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso, alcançou 43% do total previsto. 650 operários trabalham na obra. A Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná, está com 52% das obras de adaptação executadas. Uma das mudanças é o aumento da capacidade para 42 mil pessoas. No Castelão, em Fortaleza, 60% das obras estão concluídas. A previsão é que as cadeiras comecem a ser instaladas em setembro. O Portal da Copa traz ainda informações sobre os estádios de Natal, Salvador, Manaus, Porto Alegre e Recife. Os dados são atualizados mensalmente.